Abertura Chegou a hora de correr mais uma vez aqui em Zandvoort, então vamos dando início ao GP da Holanda. O circuito de Zandvoort, 14 curvas, 10 à direita e 4 à esquerda, com muitas mudanças acentuadas de curvatura e elevação para manter os pilotos em alerta durante toda a volta de 4.2 km. Abertura 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 Aberturence Abertura 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 Aplausos 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 Bom trabalho! Essa é a nova volta mais rápida da corrida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos ao pódio, os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL